Quando a gente vai para o livro Armas da Persuasão, o termo que o Cialdini coloca é armas da influência, tá bom? E aí ele fala do clique zoom. Por isso, inclusive, que eu utilizei essa imagem aqui como se fosse o interruptor dentro da mente de uma pessoa. Porque é assim que ele fala que é essas táticas que as pessoas chamam de gatilhos de persuasão. É como se fosse um clique zoom. Eu faço alguma coisa com você, falo alguma coisa para você que aciona esse clique zoom, boom! Você faz automaticamente, sem praticamente pensar aquilo que eu falei para você. Por conta da explicação que eu falei para você anteriormente. E aí eu vou te dar um exemplo de uma grande pesquisadora chamada Ellen Langer. Lá, gente, em 1978. Eu nem era nascida ainda, porque eu nasci em 1979. Mas eu não era nascida ainda. Ela fez uma pesquisa muito, muito interessante. O que ela fez? Ela foi até uma universidade e tinha fila dos estudantes para tirar xerox, para ir lá na copiadora fazer as suas cópias. Nessa época a gente não tinha internet mesmo, tá? E aí ela foi lá e colocou um voluntário, na verdade um pesquisador disfarçado de aluno e ele entrava na fila para furar a fila. E aí ele falava assim, com licença, eu posso entrar na sua frente? E aí tem várias formas de falar essa frase. Algumas dessas frases eram mais persuasivas que a outra e é exatamente isso que nós vamos ver agora. Então nós vamos fazer um quiz. É o momento do quiz. Quiz time, família Uau. É o seguinte. Um pesquisador chegava e falava assim, com licença, tenho cinco páginas, posso usar a máquina de xerox porque estou com pressa? De zero a cem. Quantas pessoas você acredita? Quantos por cento? Vamos falar em porcentagem. Quantos por cento você acredita que disse sim para esse fura-fila pedindo ali? Com licença, tenho cinco páginas. Posso usar a máquina de xerox porque estou com pressa? Quantos por cento? Eu quero que você coloque aqui nos comentários de zero a cem. Quantos por cento você acredita que disseram sim? Pode passar na minha frente. Quantos? Eu quero ver quem vai acertar. Coloca aí. Coloca aí. Quantos por cento? Agora, num outro dia, numa outra fila, o pesquisador disfarçado de aluno foi lá e disse o seguinte. Com licença, tenho cinco páginas. Posso usar a máquina de xerox? Quantas pessoas de zero a cem, você imagina que deixaram ele furar a fila? Ele passar na frente da pessoa. De zero a cem. Na opção B, coloca aí. Na opção A, quantos por cento você imagina? Opção B, quantos por cento você imagina? Opção C, num outro dia, o carinha chega lá e fala, com licença, tenho cinco páginas. Posso usar a máquina de xerox? Porque preciso fazer umas cópias? Não, precisa o quê? Fazer uma ligação, certo? Quantos por cento você imagina que disse sim, você pode entrar na nossa frente? De zero a cem. Quantos por cento? Eu quero ver se alguém vai acertar. Eu vou falar a resposta para vocês dos dados dessa pesquisa, mas eu quero saber. Pelo que eu estou vendo aqui nos comentários agora, ó, ninguém acertou. Nenhuma resposta está certa. Vamos lá, gente. Quantos por cento você imagina? Quantos? Ninguém acertou até agora. Ninguenzinho da ciúma. Não, ninguém acertou. Não, não, não. Estou olhando aqui, ó. Ninguém acertou. Não. Até agora ninguém acertou. Vamos lá. Tá, vou revelar. 94% disseram sim. Quando o pesquisador chegou lá e falou, com licença, eu tenho cinco páginas, posso usar a máquina de xerox porque estou com pressa? 94% disseram sim. E quando a pessoa não disse o porquê? Repara que a frase termina no xerox, ó. Com licença, tenho cinco páginas, posso usar a máquina de xerox? Não tem o porquê. Quantos por cento? 60%. 34% de persuasão a mais porque o cara disse o porquê. Coloca isso no seu radar. E quando o porquê foi óbvio demais? Com licença, tenho cinco páginas, posso usar a máquina de xerox? Por que preciso fazer umas cópias? Era um porquê óbvio demais. Pasmem. 93% disseram sim. 33% a mais de persuasão. Por que a pessoa disse o porquê? Então, eu quero dizer algo muito importante para você. Eu quero nesse momento, nesse momento, pedir para você compartilhar essa live. Se você está assistindo pelo celular e você tocar aqui no meu nariz, vai aparecer uma setinha aí acima do vídeo. Eu vou fazer aqui junto com você. Você toca, aparece uma setinha acima do vídeo e ele te dá a opção de você compartilhar. Clica aí e compartilha. Compartilha com os seus amigos. Aliás, peraí. Quando você toca no meu nariz, a setinha, para quem está no celular, aparece embaixo. Aparece a opção de você deixar o like, aparece o chat ao vivo e aparece compartilhar. Se você clica em compartilhar, ele vai deixar você compartilhar pelo WhatsApp, copiar o link, mandar no Twitter, por e-mail, mas manda ali pelo WhatsApp. Manda ali pelo WhatsApp, ele vai te deixar abrir os grupos. É só você clicar ali, e compartilhar e manda lá, gente. Aula incrível, conteúdo incrível. Manda lá. Agora, você está pelo computador, inclusive, gente, fala para mim de onde vocês estão me assistindo. Você está assistindo pelo computador? Abaixo, deixa eu ver, onde que é pelo computador? É aqui, nem eu sei compartilhar pelo, aqui embaixo. Bem aqui abaixo do slide, bem nessa parte roxa, bem abaixo da parte roxa, está escrito compartilhar. Também tem a setinha. Você clica ali, clica ali, e ele vai abrir. o link, se você quiser copiar, para você compartilhar no Facebook, no Twitter, num blog, aonde você quiser. Compartilhe, família. Por que compartilhar? Porque esse é um conteúdo gratuito. E nós estamos aqui ao vivo com 233 pessoas. Mas tem muita gente fazendo nada na internet agora, rolando feed, interminavelmente. E essa pessoa poderia estar aqui se desenvolvendo. Mas eu preciso de você. Porque eu não conheço ela. Ela não me conhece. Eu preciso de você. Para ajudar essa mensagem a chegar a ela. Você sabe por quê? para que ela não caia mais na manipulação. Nem dos relacionamentos e nem de pessoas malvadas na internet. Eu preciso que você compartilhe. Família que é família. Que acredita na ética. Família ou mal? Compartilhe. E você compartilhou? Comenta aqui. Compartilhei. Ensinei o passo a passo para quem está no notebook, para quem está no celular. Você compartilhou? Comenta aqui. Compartilhei. O Junior vai colocar na tela o seu nome. Olha que uau isso daqui. A Marnilde, maravilhosa. Ela falou, já compartilhei com o Dentrei. Isso daqui é comportamento de família uau. Isso aqui é comportamento de quem é grato. Isso aqui é comportamento de quem quer contribuir na vida das pessoas também. Do fundo do meu coração, muito, muito, muito obrigada a cada uma das pessoas com o seu nome que está aparecendo aqui na tela. Muito obrigada mesmo. Família, eu acabei de usar com você a técnica do porquê. Compartilhar na internet não é uma ação fácil. É igual se inscrever no YouTube. Não é uma ação fácil. Se inscrever para participar da live e receber os e-mails avisando com antecedência. Não é uma ação fácil. É muito mais fácil seguir no Instagram. Então, você que também quer levar a sua mensagem através da internet, saiba que, um, você vai precisar publicar conteúdo de qualidade. Dois, você precisa da força das pessoas junto com você. E para você ter a força das pessoas junto com você, você pode sim usar dessa estratégia aqui e pedir sim para as pessoas compartilharem e para você ser mais persuasivo dizer o porquê elas devem compartilhar. Então, eu não só estou te ensinando, mas eu estou usando com você e analisando o que eu estou usando. É a transparência da transparência aqui nesse troço. Mas fique com isso daqui no seu radar. Use o porquê. Por que é que eu devo fazer isso? Por quê? Posso usar isso com o filho? Deve. Deve usar isso com o filho. Então, vamos voltar. A Ellen Langer fez essa pesquisa e chegou a essas informações. E aí, ela começou a trazer essas informações e o Robert Cialdini percebeu o quê? Que existem padrões de comportamentos automáticos que são acionados nesse clique zoom. E por que eles são acionados? Por que o nosso cérebro funciona assim? Porque, na verdade, o nosso cérebro quer poupar, quer ser mais eficiente e quer poupar... Quer poupar o quê? Quer economizar o quê? Tempo, energia, capacidade mental. Porque tomar decisão, sabe, desgasta. Eu vou falar pra você que uma das melhores coisas que a gente fez foi adotar a camiseta Família Uau pra fazer live. Hoje, ironicamente, eu não estou com ela. Por quê? Porque eu estava com ela uma branca, inclusive. E aí, antes de sair, eu fui pegar o Theo no colo, que é o meu gato. Aí eu... Xujô, né? Aí eu troquei. Falei, vai com essa cinza mesmo, que era a que estava mais fácil o acesso ali. Então, tomar a decisão de que roupa a gente vai usar, que tema que a gente vai falar numa live. Quem já passou por isso? Ai, do que eu vou falar na live? Quem já passou? Demanda energia. Então, quando o nosso cérebro, ao longo de toda a evolução, ele foi ajustando a sua forma de trabalhar pra que a gente pudesse tomar algumas decisões rápidas pra economizar isso que eu falei pra você. Só que daí, tem a questão da vulnerabilidade. Erros tolos e custosos. Eu não ia falar erro imbecil, né? Eu fui mais polida. Eu escrevi erro tolo. Mas é aquela coisa que, tipo, você compra algo e você fala, nossa, por que que eu comprei isso daqui? Quem já passou por isso? Quem? Quem já passou por isso? Né? Então, nos ajuda sim, mas pode ser perigoso também. Pior ainda, se o outro usar de manipulação no click zoom. Aí a gente cai feito um... na lábia da pessoa, tá? E aí eu vou falar o primeiro. Robert Cialdini disse que são seis, eu vou falar o primeiro, tá bom? O primeiro chama-se reciprocidade. É o que eu chamo do princípio do abacaxi e do moranguinho. Hã? Vou te explicar. A regra da reciprocidade assegura que, quer o fruto das nossas ações seja doce ou amargo, nós escolhemos o que plantamos. O princípio do abacaxi e do moranguinho. A pessoa planta abacaxi, ela colhe abacaxi. A pessoa planta moranguinho, ela colhe moranguinho. É assim o princípio da reciprocidade. E Dennis Reagan, lá em 1971, ele trouxe uma pesquisa que ele conta do Joy. O Joy é um falso voluntário. Então tinha uma área de pesquisa lá de uma universidade, tinha vários estudantes. Dennis Reagan falou assim para o Joy, Joy é o seguinte, você vai se infiltrar lá no meio desses voluntários dessa pesquisa aí, mas você vai estar colhendo informação para a minha pesquisa do lado de cá. Mas você tem que fingir, você tem que interpretar que você é um voluntário, que você é um estudante daquele curso lá. Combinado, o Joy? Combinado. O que eles iam fazer nessa pesquisa? O Joy tinha vários grupos, vou resumir a pesquisa para você. O Joy chegava lá e tratava todo mundo bem. E no outro grupo? Tratava todo mundo bem. Mas um dia específico, o Joy chegava com dois refrigerantes. Então vamos supor que estava, vamos supor que era eu e a Fernanda. A Fernanda estava lá junto comigo. Eu sou o Joy, tá bom? E eu chegava lá com dois refrigerantes. Eu não tomo refri, Fernanda, então vai ser dois sucos, tá bom? Eu chegava lá com um suco para mim e um suco para a Fernanda. E eu falava, ah, eu perguntei para o coordenador da pesquisa, vamos supor que o coordenador da pesquisa era o Cristiano. Aí eu perguntei para o coordenador da pesquisa, para o Cristiano, e ele deixou eu comprar um refrigerante, um suco, e eu trouxe um para mim e um para você. E aí eu surpreendo, falei certo? Surpreendo. A Fernanda com isso, ela, nossa, brigadinha, né? Ela fica toda linda, é. Beleza. E no outro grupo? No outro grupo estou eu lá, a Joy, e quem trabalha comigo é a Mara. A Mara é outra voluntária lá. E eu chego com o que? Com refrigerante? Não, eu chego sem nada. Sem nada para mim, sem nada para a Mara. Mãos vazias. mas o Dennis Reagan, ele repete, todos os outros comportamentos eram os mesmos, a forma de tratar, tudo igual. O que mudava? O lance do refrigerante, tá bom? E aí, depois de alguns dias, o Joy chegava vendendo rifas. Qual era o objetivo da pesquisa? Ver qual grupo ia comprar mais rifa. se era o grupo que o Joy tinha dado um refrigerante sem intenção nenhuma ou se ele tinha, ele ia vender mais para o grupo que ele não tinha dado nada. Ele vendeu rifa duas vezes mais para as pessoas que ele deu refrigerante. Dobra. A chance do sim. A reciprocidade é uma... É como se você pudesse dar uma amostra grátis para o outro daquilo que depois você quer vender. Aí, o Cialdini, ele pergunta, será que é amostra grátis mesmo? É uma amostra não tão grátis assim. Então, vamos lá. Eu, Gislene Schier, do toda segunda-feira, faço um super encontro UAU para você de graça. Mas será que é tão de graça assim? Não. Não é tão de graça assim. Porque depois de uma semana eu corto um pedaço e fica disponível de graça eternamente. Ajudando infinitas pessoas. Porque no YouTube, família, é diferente das outras redes sociais que você publica um conteúdo e ele some no feed. O YouTube é uma plataforma de busca. Então, por exemplo, tem um vídeo meu super antigo. que na internet cinco anos é uma coisa super antiga. Aí, eu ri porque eu pensei na minha idade, mas tudo bem. A pessoa entra lá hábitos que destroem a autoestima e ela encontra o meu vídeo. Mas sei lá, é um vídeo de 2017. É um vídeo antigo. Mas ela encontra aquele vídeo. Porque o YouTube é uma plataforma de busca. Mas voltando para o que eu estou falando hoje. Eu dou um mega encontro até agora uma hora e quinze de conteúdo. depois de uma semana eu corto um pedaço e fica disponível eternamente no YouTube até o YouTube sei lá, acabar ou eu resolver tirar o vídeo. E o resto está inteiro na comunidade. Mas eu vendo para você fazer parte da comunidade. Eu vendo quanto da última vez foi 997 reais o ano. Porque é uma anuidade. Vai renovando ano após ano se você quiser. E lá dentro da comunidade tem um monte de coisa. Tem os encontros para você assistir. Tem os slides para você ter acesso. Tem a apostila que você não precisa pôr a senha. Tem a comunidade os membros que você faz networking. Tem conteúdos. Por exemplo a TIE falou aqui ah eu sou aluno de liderança também. Porque lá na comunidade tem o curso de liderança UAU. Mas eu vendo. Por que que eu vendo? Porque eu preciso pagar os boletos. A escola das crianças botar comida na mesa pagar os funcionários. Júnior Souza é um funcionário muito caro família UAU. Ele até riu. Então família do mesmo jeito que você precisa eu também preciso. Então quando eu te dou olha aqui hein quando eu te dou uma amostra grátis tudo bem que não é uma amostra né eu estou dando tudo de graça e logo em seguida eu vendo eu estou usando de reciprocidade. eu estou usando de reciprocidade. Eu estou acionando a sua reciprocidade. Tá? Agora tem gente que quer vir pra internet e falar ai meu sonho é vender meu curso. Tá deixa eu ver o seu Instagram seu canal no YouTube. Aí você vai ver não publica conteúdo nenhum. E se publica aquele conteúdo bem fuleiro porcaria que se a pessoa assistir não muda a vida dela nem nada. Não vai acionar reciprocidade. Tá? Não vai acionar reciprocidade. É grosseiro rejeitar a gentileza. A gente tem essa premisa. A gente fala assim não você ganhou lá quando você era criança um presente. Você não gostou mas sua mãe fala agradece. Agradece. E se a visita vai na sua casa ela faz você usar aquela roupa que é pra visita ver que você está usando. Porque nós aprendemos que é grosseiro rejeitar uma gentileza. mas o que que acontece? Depois essa regra ela pode desencadear trocas desiguais. A pessoa deu um negocinho pro C e ela te pede um favorzão. Entendeu? Aí você fala putz né? Complicado. E aí fica pra nós a sensação desagradável de dívida. Putz ah vamos daqui a pouquinho vai entrar minha convidada uau aqui você vai ver quão uau ela é e aí vamos supor que ela faz alguma coisa pra mim eu falo putz agora eu estou devendo isso daqui pra fulana não vou falar quem é ainda surpresa. Aí eu fico naquela a gente não gosta dessa sensação de dívida e aí quando eu retribuo aquela sensação psicológica de alívio e se a gente não retribui fica rótulo um fulano é um aproveitador é um ingrato fulano entendeu? Vou dar outro exemplo garçom 3.3 e 14% de gorjeta vamos supor que você fosse um garçom quantos por cento você gostaria de ganhar de gorjeta 3.3 ou 14% eu gostaria de ganhar 14% com certeza o que eles descobriram na pesquisa eu garçom vou lá servir a mesa da Elvânia tá e a mesa do lado da Viviane quando eu vou na mesa da Elvânia eu levo pra ela dois bombons ela tá sozinha levei dois bombons aí quando eu vou na mesa da Vivi eu levo um bombom ou nem levo nada na hora que elas forem me pagar a chance da Elvânia me dar uma gorjeta muito maior porque eu dei dois bombons pra ela é gigante ou seja antes de você pedir algo dá uma gorjetinha pra mim você precisa oferecer algo então o garçom ia lá e oferecia o bombom quando ele oferecia normalmente ele ganhava 3.3 de gorjeta ele passou a ganhar 14% de gorjeta reciprocidade abacaxi e moranguinho agora nós vamos falar do pinóquio que é o segundo que é compromisso e coerência mas antes de falar do pinóquio do compromisso e da coerência nós vamos pra nossa convidada o áudio hoje